Bora pra análise sem spoilers do filme Os Banshees de Ine Shering. E esse filme aqui é de drama, com comédia, que vai lhe mostrar a relação de dois amigos ou ex-amigos. É, o que que acontece aqui, né? O Colme e o Padraic, eles eram grandes amigos, só que de um dia pro outro, do nada, o Colme resolve não ter mais essa amizade. E aí o Padraic não tá aceitando bem essa situação, e esse filme todo se passa ali numa ilha da Irlanda. E que filme sensacional! É, um dos roteiros mais gostosos, um dos textos mais inteligentes e interessantes que a gente viu nos últimos tempos aqui no canal. E é uma mistura ali de comédia com o cotidiano dos personagens, mas tem assim um drama super envolvente. É, o roteiro todo ele orbita assim nessa amizade entre os dois, e a partir dali a gente conhece muito mais desses personagens, e dos personagens que estão no entorno deles também. Então o texto aqui e o filme conseguem aprofundar bastante as várias camadas aqui de cada um dos personagens. É, e o filme é que traz uma reflexão ali sobre aceitar as mudanças, sobre aceitar a rejeição, e sobre lidar ali com tudo isso que tá acontecendo. É, o roteiro consegue trabalhar todos esses assuntos aqui de maneira muito criativa, né? E a gente vê nessa história aqui como o Padraic, ele tem uma dependência emocional, uma dependência completa dos outros, e o filme vai explorar bastante isso daqui, hein? Ele tem uma necessidade constante ali de ser cuidado, e ele não consegue se ver como capaz assim de sobreviver sem o outro. Ele também tem uma necessidade constante de aprovação dos outros com relação ao que ele mesmo sente sobre ele mesmo, e com relação às ações dele ali na comunidade. E por outro lado a gente tem o Kong também, que é um cara mais frio, e ele assim, simplesmente decidiu que quer acabar com aquela relação, e ele quer de uma maneira assim mais rápida possível. E o filme transita bastante aqui, tanto no gênero do drama como no gênero da comédia, então a gente ri bastante de várias situações, tem situações e diálogos aqui insólitos, né? Mas ao mesmo tempo a gente logo depois se entristece, se emociona pela reação dos personagens ali com relação a tudo que tá acontecendo ali em volta. E logo que o filme começa, aquele impasse, ele parece pequeno, parece algo pequeno de lidar, só que ele vai crescendo cavalarmente assim, até que tudo se perca assim no controle. Eu acho que um dos pontos fortes aqui do filme é que esses personagens são realmente muito interessantes, né? O filme tem poucos personagens que realmente importam aqui, mas esses poucos personagens são muito bem trabalhados, tanto em termos de roteiro aqui, de direção e de atuação, então as relações entre eles são muito interessantes, e a gente fica preso aqui pra saber o que vai acontecer. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar o like aqui nesse vídeo, e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd, e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal, né? Bom, voltando a falar aqui do filme, né, a direção e o roteiro são do Martin McDonnell, que já trabalhou, por exemplo, né, no Três Anúncios para um Crime. E aqui ele traz uma história muito forte ali sobre amizade, relações e ruptura. É, e ao mesmo tempo ele traz um paralelo que é muito interessante, né? O tempo inteiro ele fica nos lembrando da guerra civil que tá acontecendo na Irlanda naquele mesmo momento. E são explosões que a gente ouve ali nas cenas da praia, bem fortes, assim, mas as verdadeiras rupturas que estão acontecendo ali em Nichiren, ali, justamente nas relações entre os personagens. E aqui pra mim também eu acho que tá um dos pontos fortes do filme, porque o filme ele trabalha bastante com essa analogia da guerra ali, quando a gente vê as explosões lá no horizonte, e essa metáfora de a gente entender que uma ruptura pode levar a algo extremo, né? Tanto na guerra como o que tá acontecendo aqui em Nichiren. Inclusive, sim, com consequências horrendas, né? Agora, assim, um ponto que a gente precisa comentar aqui são as atuações. Gente, é um espetáculo aqui. A gente tem o Colin Farrell, que faz o Pydra. Ele é um cara adulto, mas, assim, às vezes ele se comporta quase como uma criança. E, aliás, uma criança extremamente dependente, né? E aqui, realmente, o Colin Farrell, ele dá um show à parte aqui. A gente vê como ele é um cara que não age muito bem com a rejeição, ele realmente fica extremamente abalado com isso. Ele que é um cara que tenta ser gentil, mas a gente vê bastante a transformação dele a partir da rejeição, e nisso eu acho que ele realmente tá espetacular. É um show de atuação, porque o personagem também é bem complexo. E aí a gente tem também o Brandon Gleeson aqui. Ele tem um personagem extremamente interessante, e essa dinâmica dele com o personagem do Colin Farrell é espetacular. Ele que é um cara que tá trabalhando ali no limite da sanidade, né? E a gente vê que ele tem uma frieza extremamente contundente, e, ao mesmo tempo, é uma frieza que tá se desenvolvendo, é uma frieza que ele tá cada vez mais crescente nesse personagem, e a gente não sabe pra onde tá indo esse personagem, isso que é muito legal. E ele é um personagem das artes, no entanto, ele traz também uma insensibilidade incrível. É, isso que é muito interessante desse personagem. E aí a gente tem a Carrie Connell, que faz uma personagem aqui, que ela meio que traz a regra e a realidade pra toda essa situação, mas, ao mesmo tempo com isso, ela acaba não conseguindo desenvolver lados dela, como o feminino e o lado mais sensível, aqui por causa de toda essa dinâmica que a gente tá vendo na comunidade. Nossa, e a Carrie traz muita contundência e muita força pra essa personagem feminina dentro de todo aquele ambiente masculino. E aí outro ator que tá aqui espetacular também é o Barry Kugan, e ele faz um personagem que é extremamente caótico, e nisso a gente vê muito bem na atuação dele ali, e é um cara que é meio rechaçado pela cidade. A atuação tá tão incrível que a gente vê aqueles olhos vagando, um pouco perdidos, assim, é assim, o agente do caos também. Bom, e aí a gente tem a trilha sonora, que pra mim tá espetacular, é uma trilha sonora com uma pegada irlandesa, assim, que climatiza bem essa história que a gente tá vendo. Inclusive, a trilha ajuda a criar uma ambientação mágica celta. Que, aliás, essa ambientação mágica funciona muito bem, né, até porque as Banshees aqui, que estão no título do filme, né, são personagens mágicas da mitologia celta, né, como se fossem fadas, assim, com um lado obscuro que prevê a chegada da morte. Essa trilha, assim, ela se encaixa perfeitamente aqui. Bom, pra mim, esse é um filme extremamente interessante, bem original, que a gente adorou assistir, né. E acabou de sair a notícia aqui, com as nove indicações desse filme pro Oscar, e vou ser sincera com vocês, que são nove indicações merecidíssimas. Bom, e aliás, esse filme, ele é distribuído pela Disney, estreia agora dia 2 de fevereiro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme, os Banshees de Inishere, é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho